Uma hora, um minuto. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça, a RTC estará de volta para você. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. A presença de Juninho da Ponte Preta. Humberto, nova aquisição do São Paulo. Heriberto e Almir, agora na Portuguesa. Marcão, ex-ferroviária e agora no São Paulo. E Zé Carlos do Palmeiras, no Esporte Opinião. Nesta segunda, ao vivo pela RTC. Telefone e faça suas perguntas. Encerramos aqui nossa programação de hoje. A todos, uma boa noite.